Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online Galera, vamos começar a ganhar uma grana violenta aí Nosso sexto episódio da série aí Se eu não me engano, acho que é sexto episódio Da série do zero a milhões, honesto E agora galera, a gente vai fazer em média E nesse episódio aqui a gente vai ganhar os 450 Mas na verdade a gente vai ganhar 550 mil Porque eu já ganhei 50 na fleca E agora a gente vai estar fazendo o mestre do crime aí Quem vai estar participando é os brother aí O William SP Gameplay Vai estar o link dele na descrição Vai estar o Zumex, também vai estar na descrição E o tiozão Noob, tá? Vai ser nós quatro aí que a gente vai estar fazendo o mestre do crime A gente vai ganhar uma grana muito boa até chegar no mestre do crime Quando terminar o mestre do crime, no último golpe Quando a gente terminar, a gente vai conseguir ganhar 12 milhões aí Nossa conta já está com 1 milhão e meio Mais a grana que a gente vai ganhar agora Vai para a média aí de 2 milhões na conta, tá? Já vai estar dando média mais ou menos Se dividir pelas horas aí, acho que está dando 13 horas jogado Está dando média aí de 180 mil por hora aí, tá? Que a gente está fazendo nesse episódio da série Tem 6 episódios, a gente já está praticamente com 2 milhões, né? 2 milhões, vai ser um pouco mais de 2 milhões Acho que acredito que vai chegar até nos 2 milhões e meio aí Beleza, molecada? Galera, é o seguinte A gente teve um problema aqui Eu ia, tanto eu como o William, né? A gente teve problema aí em capturar o áudio Eu não sei, o tiozão acho que vai postar também Eu não sei se o tiozão conseguiu capturar o áudio Eu queria fazer esse vídeo Trocando a ideia com a galera ali Para vocês verem as estratégias que a gente estava usando A gente conversando ali no Mestre do Crime Mas eu não sei porque eu não deu problema em capturar o áudio Sempre quando eu tento capturar o áudio da pare e do jogo junto Dá algum problema Mas na próxima a gente vai tentar resolver aí, tá bom? E... Então, essa versão minha vai estar fazendo eu e o Zumex numa equipe O tiozão vai estar na demolição, né? Ele vai estar cuidando dos helicópteros lá Que esse aqui é o Fuga da Prisão E o William vai estar no avião O William já postou no canal dele Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição Se vocês quiserem ver as versões dele aí Ele já fez também A dele vai ser a série Mestre do Crime mesmo A dele já está bem mais preparadinha ali A minha, eu só vou agregar ela, na verdade Na série do Zera Milhões, né? Não é assim uma série específica de Mestre do Crime Apesar que eu vou postar todos os golpes Só não vou postar os planejamentos Mas eu vou postar todos os golpes Galera, se vocês puderem também Se inscreve lá no canal do William Muitos aí devem conhecer o William O William sempre está dando uma força no canal aí Sempre que ele pode estar ajudando a gente aí Então ele começou um canal também, se puder Se inscreve lá Também se inscreve no canal do Tiozão E no canal do Zumex Que vai estar os três canais na descrição Enfim, como funciona o Mestre do Crime? O Mestre do Crime funciona assim Você tem que fazer os cinco golpes do Lester No mais difícil E com a mesma equipe E vocês não podem morrer Tem que fazer com a mesma equipe E não pode morrer Nenhum membro pode morrer Se acontecer de um membro morrer Durante o golpe Vocês tem que todos fechar o aplicativo Para tentar salvar Pelo menos nos consoles No PC isso não dá No PC vocês tem que ficar esperto Quando o cara for morrer Vocês desconectam a conexão aí Para não perder Para não zerar o Mestre do Crime Porque se alguém morrer Vocês tem que começar o primeiro golpe Tudo de novo E assim Se vocês quiserem fazer Tem que ter uma equipe boa Entendeu? Tipo assim Não digo ser os caras bons Mas ter a galera ali Que joga certo Entendeu? Que joga ali Que cada um faz a sua parte Que não fica com brincadeira Porque esse golpe É 12 milhões Galera Então 12 milhões É muita grana Para o Mestre do Crime Então se vocês tem uma galera Tem uns amigos Não fez Compensa fazer o Mestre do Crime aí Beleza molecada? Então eu e o Zumex Vamos estar na equipe terrestre Eu vou estar de prisioneiro E o Zumex de guarda Porque até o meu level é mais baixo Eu não tenho arma Nem nada Quem tem mais arma ali é o Zumex Tenho arma Mas as minhas armas são poucas E a gente vai fazer Como a gente está com o level baixo A gente vai fazer A gente vai entrar lá Dentro da prisão Com o Kuruma Tá? Fica bem mais fácil Você fazer com o Kuruma Do que você pegar e tentar fazer Sem o veículo Sem o Kuruma Então Quando você entrar pela Se torna bem mais difícil O golpe Beleza molecado? Então molecado Eu vou deixar o golpe correndo aqui Eu volto lá no final Para vocês verem A quantidade da grana Aí vocês observam como faz Para usar o Kuruma No golpe Essa dica É uma dica muito útil Essa dica é uma dica Essa dica é uma dica É uma dica É uma dica All the things that I could be I'm so glad I'm not you This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through If this is the pain that we can see I guess Then I guess This is the pain that I leave If this is the pain that we can see I guess Then I guess This is the pain that I leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through The end of you Então, molecada, terminamos os golpes aí, né? O fogo da prisão, vamos ver aí quanto a gente vai conseguir nesse golpe aí. Lembrando que os caras passaram a maior porcentagem pra mim, tá? Olha lá, vamos ver aqui. Ganho os potenciais 500 mil. Olha, os 70% dos ganhos foi o que a galera me passou, 350 mil. Eu vou ganhar mais um bônus que é 100 mil por ser o primeiro golpe. Então, é uma grana boa. Cada golpe você vai ganhar uns 100, cento e poucos mil aí, por ser a primeira vez que você faz o golpe, né? Então, compensa muito, galera. 450 mil já é uma grana razoável, né? Sem contar aqueles 100 mil que eu ganhei lá na fleca. Então, só nesses dois golpes aqui eu já fiz 550 mil. Molecada, esses golpes, pra quem quer ganhar dinheiro honesto, compensa muito. A primeira vez que você faz e fazer o mestre do crime aí pra levantar 12 milhões também compensa muito. Então, 12 milhões você faz muita coisa no GTA. Nosso objetivo aqui é chegar nos 30 milhões, tá? A hora que o nosso dinheiro total lá tiver 30 milhões, independente, eu vou somar as coisas que eu comprar, mas o dinheiro total gasto lá na lista tem que estar em 30 milhões. Quando eu tiver lá em 30 milhões vai acabar a série e eu vou fazer um sorteio dessa conta, tá? E futuramente a gente pode começar uma série dessa no Xbox One, que a galera tá pedindo. Então, galera, o que eu tenho que falar pra vocês, a dica que eu tenho que falar pra vocês, se vocês vão jogar honesto, faça os golpes, que compensa muito e muito mesmo. Essa é a minha dica. E claro, se você tiver uma equipe boa aí, faça o mestre do crime. Uma equipe boa que eu quero dizer não é o cara ser bom, 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 não. O negócio é ser um cara ali que vai fazer tudo certinho, não vai fazer, não vai zoar. Então, vocês conseguem terminar os golpes tranquilo aí, o mestre do crime. Eu já terminei no PC, a gente terminou tranquilo, com a equipe boa, entendeu? Então, compensa muito mesmo. Galera, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí, divulgar a série aí, compartilhar o vídeo aí pra dar aquela força marota pro canal. Tudo mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.